O que é a Bíblia? Gosto de aprender a ler a Bíblia e conhecer melhor. Venho ao grupo para aprofundar os meus conhecimentos, que são muito pagos sobre a Palavra de Deus, para o conhecimento próprio e também como catequista para melhor transmitir os conhecimentos aos catequizantes. O objetivo é ter contato com a Palavra de Deus, aprofundar essa mesma Palavra, a fim de terem uma fé esclarecida. Estas pessoas têm muita sede de Deus, têm muita sensibilidade para o religioso, com muita abertura, com muita vontade de querer aprender mais. E só isso ajuda para que as pessoas, mesmo inclusive aquelas que não sabem ler, conseguirem captar a mensagem e contribuírem com a sua experiência de fé e de vida para todo o grupo poder crescer. É importante ajudar as pessoas a fazer essa caminhada para descobrirem que a Palavra de Deus nos ajuda a viver de uma forma diferente. e que sempre foi um trabalho que me apaixonou, porque gosto muito da Bíblia e de ajudar os outros a entender a Palavra, sobretudo as leituras dos domingos da Eucaristia, que lemos em conjunto, comentamos e tentamos interpretar e ver o que é que elas nos dizem para o nosso dia a dia. Ajudam-me muito, principalmente a Bíblia. É a coisa que mais me ajuda, porque quando tenho a minha vida em fases mais difíceis, é lá que eu vou buscar as minhas forças maiores. Nós devimos todos ter o conhecimento do que está na Bíblia, porque ajuda a gente a viver e até portar-se bem no dia a dia. A gente não andemos para se fazer santos, mas andemos para se aperfeiçoar. Precisamos ter contato com a Palavra de Deus, fazer a leitura crente dos acontecimentos e a Palavra de Deus ajuda-nos a fazer essa descoberta. É bom que nós, que temos contato, temos esta oportunidade de aprofundar a Palavra, ajudemos também outras pessoas a fazer essa mesma descoberta. Isto ajuda, porque podemos ouvir a mesma Palavra várias vezes e tiramos sempre qualquer coisa nova. E isso vai preenchendo lacunas, de maneira a aprofundarmos cada vez mais a nossa fé. É o crescer na fé e o crescer na fé em comunidade. Por isso há um espírito grande de amizade e de amor entre todas. Há uma vontade de deitar a mão a quem necessita. Há um saber rezar por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão a passar dificuldades. Provavelmente trazemos também essas situações ao grupo. E por isso a mais-valia, eu creio que é um crescimento grande na fé e uma fé que é vivida em família. Levo uma mensagem de vida, ajuda no meu dia-a-dia, na minha relação pessoal e na relação com os outros, de maneira a tornar-me uma pessoa melhor. É a amizade. Também é muita amizade. É a amizade com todas as pessoas que estão aqui juntas comigo. A amizade na fé é diferente. Levo o coração cheio. Cheio de amor, cheio de paz, cheio de alegria. Cheio de amor, cheio de amor, queio 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 de amor, que